Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor, não implora, porque o homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada deste amor de acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora, por favor, não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Estou indo embora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada deste amor de acabar Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Porque o homem não implora Estou indo embora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora